Nós estamos aqui na propriedade de um agricultor de excelência, o agricultor Paulo Eriksen, que possui aqui, em apenas meio hectare, um sinônimo de sucesso para o nosso município. Aqui nós temos um sistema muito avançado de agricultura no mundo, que é o sistema hidropônico. É um sistema onde não se utiliza o solo. Você evita muitas das enfermidades que são contraídas através do solo. Utilizando apenas a água como veículo de transporte de nutrientes para as plantas. Nós temos também aqui alguns canteiros em solo também. Temos os consórcios de algumas plantas, de frutíferas com grãos, o milho, o mamão, o coco. Nós temos a melancia irrigada. O mais interessante disso tudo é que nós temos aqui em Itapecurumirim uma pessoa, uma família, na verdade, onde o filho é acadêmico da UEMA, do curso de agronegócio. A mãe é uma agricultora que faz agricultura e também comercializa seus produtos. E o Paulo é um agricultor brilhante que nós temos aqui nessa cidade, que para mim é um orgulho tê-lo como amigo e ter a oportunidade de conhecer e também aprender junto com ele. Aqui em Itapecuru é muito importante que nós possamos mostrar para o agricultor itapecuruense que não precisa, apesar de nós termos uma vastidão de área para produzir, e hoje se encontra em produtiva, nós temos em pequenas áreas a possibilidade de uma produção de renda enorme, enorme, sustentável, produtiva e progressista. Esse aqui é um exemplo clássico disso. Em meio hectare nós temos uma produção, uma renda superior a cinco salários mínimos. Ele consegue fazer isso aqui com muita tranquilidade, já consegue empregar mais uma pessoa, tem dois funcionários fixos aqui, pago com a produção. Enfim, eu acho que vale a pena mostrar para Itapecuru, para os agricultores, principalmente para os agricultores e para toda a população, que é possível sim a gente transformar esse município à taroa verde do setor primário. E a gente está aqui com a parte do Bessário, que é a primeira fase da hidroponia, pode-se dizer. Onde a gente vai fazer a utilização de espumas fenólicas, que são compradas mesmo em mercados para fora, que a gente ainda não tem aqui no Maranhão, mas a gente faz a utilização dessas espumas. As espumas fenólicas, vocês podem ver aqui, é onde a gente faz o transplante, onde a gente faz a plantação das alfaces. A gente vê que cada cédula dessa aqui pega uma semente. Então, fica mais fácil o manuseio para as bancadas. E a utilização desse processo, ele passa aqui mais ou menos uns 15 dias, a partir da plantação da semente. A gente passa aqui, ela passa mais ou menos uns 15 dias nesse sistema aqui do Bessário. Esse é o primeiro sistema hidropônico de Itapecuru, onde foi implantado 10 bancadas. E nesse sistema, ele evita o contato das hortaliças com o sol. Ele é totalmente cultivado dentro da água, onde os nutrientes são colocados dentro de um reservatório e a água fica circulando, alimentando todas essas plantas. Com isso, nós tiramos do solo, solo já pobre, solo já muito devastado com queimadas, com um agrotóxico e nós colocamos em cima de bancadas, onde é totalmente natural e as plantas são bem viçosas e com o sistema radicular, vocês podem observar que eles são branquinhos, são limpos. Então, é um produto altamente desenvolvido para evitar o contato com o solo. Não temos problemas com coliformes fecais, não temos problemas com insetos, não temos problemas com praticamente nada. Nós não usamos defensivos, não usamos agrotóxico. O nosso ambiente é totalmente fechado, onde nós só controlamos a temperatura dentro do ambiente.